Eu já andei perdido no mundo, procurando ajuda e não encontrei Já tentei procurar amigos, mas infelizmente não achei Deus, não me abandone, não me desempare Porque, distante de Ti, Senhor, não posso me ver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor, não posso me ver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas vem tentando me afastar de Ti Frieza, escuridão, procura me encerrar Mas pela mão que eu tenho a Ti Eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer contigo até o fim Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, não me desempare Ajuda-me, Senhor Não me desempare Ajuda-me, distante de Ti, Senhor Não é o meu lugar Não vale a pena andar Escuta o meu amor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão Até meu coração se deu Eita, tudo se rendeu Quem não dobrará no ex pra Te adorar Porque a morte venceste O vento ou o peixe A turma vazia agora está O céu te adora Vão plantar Tua glória Pois ressuscitaste E me vestar És invencível Inevalável Hoje, pra sempre, reina Teu é o reino Tu é a glória Acima de tudo Tu bonde estar Tu bonde estar Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus